Oi gente, momento de luto, tristeza e saudade para o cinema mundial, também de muito orgulho. Um ator de filmes como Duro de Matar, Top Gun, de grandes sucessos dos anos 80, 90, 2000, que segundo a revista Variant, foi um dos melhores da história. O Professor Gilead foi um farol de luz e força para todos ao seu redor. Sempre nos perguntamos como ele estava. Ele declarava alegremente que era abençoado. Amamos você e sentimos muita saudade. Gilead Jr. ou Clarence Gilead Jr. faleceu nessa última segunda-feira, 28. Ele que trabalhou com Chuck Norris, fez filmes como Duro de Matar, Top Gun, várias participações em séries, principalmente dos anos 80, que foram sucessos na TV Globo aqui no Brasil. Então curte, comenta, compartilha. Bloco social cheio de saudade. Tchau, tchau.